Bom gente, agora a gente vai falar de uma meditação rápida, uma meditação de 5 minutos para te ajudar a dormir, tá? Então, primeiro ponto, antes de começar a meditação, eu quero que você preste atenção na rotina que você faz até chegar o momento do sono, tá? Muito importante que você reduza tela, celular, tablet, TV, ok? Trabalhe alguma coisa nesse intermédio que favoreça o teu sono. Por exemplo, uma leitura com uma luz baixa, um chá que vai te acalmar, talvez até uma meditação onde você vai respirar profundamente, vai se preparar para o sono, vai limpar a tua mente em relação a isso. Você vai ficar atento também em coisas que estão te estressando no dia a dia e vai começar a colocar essas coisas de lado uma espécie de separação crítica daquilo que realmente vai te ajudar, daquilo que vai te atrapalhar e começar a levar as coisas, vai começar a levar as coisas para um lado que realmente vão de alguma forma separar o que você quer fazer do que você não quer, tá? E o que você quer agora é realmente acalmar a mente para que ela descanse. À medida que você vai fazer isso, gente, assim, não espere que isso aconteça de uma hora para a outra, tá? Possivelmente, você... No início vai ser como andar de bicicleta. Se você for um longo tempo sem andar de bicicleta, quando você volta a andar, você se sente meio enferrujado. Às vezes você sente que vai cair, né? Mas rapidamente você pega o rumo e vai acontecendo. Então, o teu cérebro está acostumado a estresse, a coisas que te tiram o sono, a dinâmicas que não favorecem esse momento. Então, você vai preparar ele para fazer algo diferente. Contato com a natureza durante o dia é importante. A tua alimentação antes de dormir também é importante. Geralmente uma alimentação leve vai te ajudar. Atividade física, né? Você fazer uma corrida, fazer alguma coisa, principalmente ao ar livre, você respirar puro, ter contato com verde, com árvores. Isso aí vai te ajudar também nesse momento. Então, é o somatório do que você faz no dia e não só aquele momento do sono. Dito isso, você está pronto para meditar. Se você vem fazendo isso, há chances dessa meditação ser mais... Ter mais sucesso. Então, agora eu peço para você respirar profundamente pelo nariz. Segure esse ar por um minuto. Solte pela boca. Perceba que ao fazer isso, você está acalmando o teu sistema. Está trazendo concentração para o teu ser e foco, para o que interessa. E se surgir algum problema, alguma questão, alguma pessoa, algum cliente vier da tua mente exigindo algo, diga para ele que não é o momento, que você agora vai descansar, que amanhã você trata desse problema. Novamente, respire fundo. Prenda o ar por alguns segundos. Solte pela boca. Esse processo é um processo que vai te acalmar. Perceba todo o teu corpo, a tua mente. Imagina que você estivesse passando um scanner desde o dedo dos seus pés até o topo da cabeça. E à medida que esse scanner vai passando pelo teu corpo, ele vai deixando você mais calmo. Cada parte, cada pelo do teu corpo, cada célula do teu corpo, vai descansando, vai relaxando. Desde a ponta dos pés, passando pela canela, a batata da perna, o joelho, as coxas, a virilha, a tua barriga, o peito, Tuas mãos, teu braço, teu pescoço, teu queixo, tua bochecha, teus olhos, orelhas, testa, cabelos. Toda essa interação faz com que você acalme essa parte do corpo, deixe você cada vez mais em paz com você mesmo, tranquilo. E se você percebe que há alguma parte do seu corpo que ainda não se acalmou, Você diga para ela, se acalme, relaxe e passe agora a trazer palavras positivas, de calma, de paz, De conexão com o eu superior, e de transmutação dessa energia pesada, de estresse, para algo positivo, calma. Rapidamente, o teu corpo relaxa, se posiciona de uma forma em que você fica mais calmo, fica mais tranquilo. Você sente o peso do teu corpo em cima do colchão, sente que você está cada vez mais relaxado, cada vez mais tranquilo e pronto para dormir. Jogue fora do seu sistema, palavras, situações de estresse, de raiva, mágoa, rancor. E traga palavras de prosperidade, de gratidão, de amor ao próximo, de evolução. E faça com que todo o teu sistema, ligado a essa conexão, possa realmente favorecer esse momento, E faça com que você, de fato, relaxe. Imagine que você caminha, e à medida que você caminha, a cada passo, Você vai ficando mais relaxado, Mais calmo, Mais tranquilo, Até chegar em um local Seguro, Estável, Um local onde você pode Se sentir confortável, Ficar o quanto tempo você quiser, E você pode, inclusive, cair no sono, Um sono profundo, Refazedor, Um sono Que te vai fazer recuperar todas as energias Investidas durante o dia Que vai te trazer Paz interior Que vai fazer com que você Acorde De paz Com a vida Com o mundo Querendo ajudar o próximo Querendo dar o seu melhor Para atingir aquilo que você busca Conectado com o teu propósito, com a tua essência E focado Em alcançar Tudo aquilo que você veio buscar Perceba o silêncio à sua volta E Imagine números À sua frente Que à medida que esses números Forrem regredindo Você vai Caminhando para um sono Cada vez mais profundo Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Pronto Agora você está Num espaço de plena paz Com o corpo relaxado A mente Desligada Numa frequência Muito baixa E pronto Para dormir Profundamente Recuperar Toda a saúde do corpo E acordar Amanhã Energizado Pronto para o dia que vai começar Existe Que